Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da voz passiva e ativa. Let's get started! Usamos a voz ativa quando a frase começa com o sujeito que realiza a ação. Usamos a voz passiva quando a frase começa com o objeto que sofre a ação. Repita as frases em inglês. Seu comando foi imediatamente obedecido. His command was promptly obeyed. Esse retrato foi pintado pela minha avó. That portrait was painted by my grandmother. Eles foram convidados para a festa. They have been invited to the party. Você será informado quando chegar a hora. You will be told when the time comes. O acusado estava amarrado a uma árvore. The accused was bound to a tree. Todo mundo concorda comigo. Everybody agrees with me. Eu estava muito interessada na lição. O cão mordeu o homem. O cão mordeu o homem. Ele fez uma descoberta muito notável. Ele fez uma descoberta muito notável. Thumbs up! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! I'll see you next time!